Estamos aqui no Sindicato Rural hoje para falar sobre um curso em parceria com o Senar, juntamente com o Sindicato Rural e a Apicol, um curso aí gratuito de apicultura. Ao meu lado a Cristina, Maria Cristina, presidente da Apicol, para falar mais sobre esse assunto. Cristina, o curso teve início hoje e irá no decorrer de toda semana, é isso? Isso, são 40 horas do curso, começando às 7h30 da manhã e esse curso são 40 horas, vai até sexta-feira. Vai começar às 7h30 da manhã e irá até a tarde, aí são 8 horas diárias de curso. Isso, são 8 horas diárias de curso. É uma parceria do Sindicato Rural, do Senar e da Apicol, é isso? É isso, é uma parceria, esse curso vem pelo Senar, juntamente oferecido pelo Sindicato aqui de Colniza, com parceria com a Associação dos Apicultores de Colniza. Nesse curso, Cristina, vai ser apresentado o que para as pessoas? Esse é um curso básico, é o primeiro curso, ele é um curso onde vai oferecer ao produtor rural, aquelas pessoas que têm interesse de trabalhar com abelha, os primeiros passos, tem a aula teórica e a aula prática, então nós vamos ter essas aulas em sala e depois nós vamos ter a aula no campo, a captura e até a manutenção em apiário. Aqueles que tiverem interesse de fazer o curso, Cristina, como que devem fazer, o que devem fazer? Procura aqui o sindicato, né, para ter mais informações, se tiver interesse de fazer esse curso ou um outro, os cursos que virão, é só procurar o sindicato de Colniza. São todos os documentos pessoais? Para esse curso ainda há vagas, se a pessoa trouxer os documentos, tiver interesse em fazer ainda há vagas. Foram inscritos 13 pessoas, é isso? Estamos começando com 13 pessoas. Estamos aqui com o Luiz Nuncioli, ele que é o instrutor, estará oferecendo aí o curso de apicultura para todos os colnisenses. O curso durará durante a semana toda, será apresentado o que nesse curso? Esse curso tem uma duração de 40 horas, 8 horas por dia, e nesse treinamento a gente vai apresentar várias formas, várias técnicas de manejo para alta produção e noções básicas, noções básicas para lidar com abelhas, certo? Então, para o iniciante, para aqueles que já estão trabalhando com abelha, então a gente vai tentar passar algumas informações, né, que vai somar mais. E como nós temos nesse grupo pessoas que já mexem com abelha, então a gente vai tentar fazer também algum detalhe mais avançado para as pessoas poderem lidar com esse inseto e colaborar para a natureza, colaborar até para si próprio, na parte econômica, enfim, uma carrada de benefícios que vem para o ser humano como ser humano de uma forma total. Esse treinamento, ele é composto de duas partes, uma primeira parte, a gente faz uma parte teórica, que é a conversa aqui dentro da sala, e a outra parte a gente faz a parte prática, que é lá onde as abelhas estão, e a campo, né, e a gente vai, tipo assim, fazer demonstrações de que, na realidade, é uma atividade que não é perigosa, a gente respeitando, tipo assim, a questão de segurança, né, a montagem do apiário em local adequado, tem vários outros aspectos também, e assim, eu acredito, assim, que todas as pessoas que participam desse treinamento, eles passam, se não forem apicultores, passam a defender a apicultura, porque muitas pessoas não conhecem a abelha, e eles acham que a abelha faz mal, mata, é perigoso, isso, aquilo, realmente ela é perigosa. Mas só que, nesse tempo que eu lido com a abelha, já tem 50 anos, saindo para 51 anos, eu nunca vi falar que um profissional que mexe com a abelha fosse morto por elas, certo? Então, é uma atividade, assim, que tem bastante importância social e econômica, certo? Que pode ser praticada por qualquer pessoa, até por pessoa cadeirante, né, pessoa deficiente, tipo assim, que especial, pode lidar, que eu já conhecia, apicultor cadeirante, certo? Que lida em Santa Catarina, né, lida com abelha. E, enfim, pessoas sem braço, certo? E assim não é difícil, cada um sabe lidar, criar as melhores formas para fazer as adaptações, né, para lidar com ela, né. Então, é isso aí que a gente vai vendo esses dias aí. Música